Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bipro, eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar de três erros muito comuns quando a gente está lidando com dados no Power Query lá dentro do Power BI e como a gente pode tratar esses erros. Então, se você já está animado, já deixa o seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bipro para receber conteúdos como esse toda semana. Então, vamos para o vídeo! Então, a gente separou aqui três erros bem comuns que a gente vê no Power Query como é que a gente trata, como é que a gente analisa esse tipo de erro como é que a gente corrige ele aqui direto no Power BI para a gente não ter problema. Então, eu separei aqui três arquivos diferentes com cada um desses erros para a gente ver aqui de maneira clara como é que a gente identifica isso no Power Query e como é que a gente trata esses erros. O primeiro erro é o erro de fórmulas no Excel. Sempre que você tem um arquivo com fórmulas lá no seu Excel e essa fórmula no Excel tem algum tipo de erro seja quando você faz um PROC V, seja quando você tenta dividir zero por zero qualquer tipo de erro que você tenha em uma fórmula no Excel na hora que você importar essa planilha para dentro do Power BI essa célula onde estava essa fórmula com erro vai virar um erro aqui também no Power BI. Se a fórmula trazer resultado normal, ela vai virar um valor comum aqui no Power BI o Power BI vai entender de aquilo ali como é o valor original da planilha e vai manter lá o resultado final da fórmula. Mas caso essa fórmula dê um erro, ela vai trazer aqui um erro no Power BI também e a primeira dica que a gente tem aqui para identificar colunas com erros é a seguinte Power BI já dá uma analisada aqui com base nas primeiras mil linhas da sua base de dados então tome muito cuidado quando você estiver trabalhando com arquivos grandes nas primeiras mil linhas ele já detecta se tem algum tipo de erro e a gente tem aqui a saixa barrinhas embaixo do nome das nossas colunas que diz o estado e a qualidade dos nossos dados aqui então se tiver tudo verdinho é porque está tudo ok mas quando a gente tem um erro, a gente tem esse simbolo aqui ele mostra para a gente que tem três erros a primeira coisa que eu já tenho aqui é uma opção de remover erros não é isso que a gente vai fazer, não é isso que a gente quer agora mas já é um primeiro passo ali se eu quisesse se eu entendesse que aquelas linhas ali não servem para nada aquelas linhas que estão com erro eu poderia simplesmente pedir para ele remover o erro aqui e estava tudo certo aqui a gente tem alguns erros a gente tem aqui um erro na linha 16, na linha 21 e na linha 24 como é que eu faço para analisar esse erro primeiro, como é que eu faço para entender o que aconteceu aqui eu tenho que ir lá no meu Excel, eu tenho que abrir o meu Excel para ver o que está acontecendo, que fórmula que é aquela não necessariamente se eu clicar aqui na célula onde está esse erro sem clicar aqui em cima no nome do erro, só clicando aqui na célula no espacinho branco, ele já mostra para mim aqui embaixo exatamente o que está escrito lá no Excel nesse caso aqui, essa fórmula é um PROC V lá no Excel e ela não está achando o resultado então geralmente lá no Excel ele fica com uma expressão um pouquinho diferente ele fica ali com ND e aqui ele aparece como NA de que não achou o resultado no PROC V então ele fica com esse resultado aqui e fica considerando como erro tem que tomar muito cuidado com isso porque nesses casos, quando você tem erro, o Power BI desconsidera aquela linha ele não consegue ler mais aquela linha depois que você termina aqui de carregar os dados então é importante que a gente trate esses erros para que ele não fique dessa forma como é que a gente pode tratar nesse caso? sabendo que esse é simplesmente um valor não encontrado lá na minha forma no Excel eu poderia vir aqui simplesmente nessa coluna, clicar com o meu botão direito e aqui clicar em substituir erros e aqui eu posso botar qualquer coisa que eu queira eu posso botar NULL, que é o NULL, para ele ficar vazio se eu quiser eu também posso colocar se eu quiser primeiro eu vou deixar aqui com NULL, ele fica vazio isso aqui é o símbolo dele vazio se a gente olhar aqui na coluna, ele também mostra que agora eu tenho 24 células preenchidas válidas, 0 erros e 3 vazias e está ok a nossa coluna se eu quiser substituir por outra coisa eu posso vir aqui na engrenagemzinha dessa etapa e então colocar aqui, por exemplo, não identificado para eu saber que foi uma fórmula que deu erro lá no meu PROC V e eu agora já sei qual é a informação correta aqui ele não atualizou a coluna aqui ainda mas se eu der um atualizar visualização aqui ele já deve acertar ele também não acertou às vezes ele pega, às vezes ele não pega mas isso não importa muito para a gente agora porque o nosso dado está ok aqui e a gente já viu como é que a gente identifica e acerta o primeiro erro e já vai a dica aí sempre que eu quero olhar o que está escrito dentro de uma célula lá no Excel, quando eu tenho um erro é só eu clicar na célula ele vai mostrar para mim o resultado o segundo erro é o erro de tipo de dados esse erro aqui é um erro bem perigoso porque ele pode não estar tão aparente veja aqui que eu tenho uma tabela com várias regiões eu tenho uma tabela de CEPs aqui então eu tenho a coluna de CEP, a cidade, o estado, a região, o distrito e o país veja que em nenhum momento aqui ele sinaliza que nenhuma dessas colunas tem erro a detecção do tipo de dados de cada uma dessas colunas aqui no Power BI ela foi reconhecida pelo próprio Power BI sempre que a gente está importando alguma coisa para dentro do Power BI ele traz aqui os tipos de dados o que são os tipos de dados? são esses iconezinhos que ficam do lado do nome de cada coluna se eu clicar aqui eu consigo ver todos os tipos de dados que dizem ali para a gente se aquela informação é um texto, se é um número, se é uma data e o Power BI já detecta automaticamente aqui qual os tipos de dados de cada uma das colunas a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de dados porque frequentemente ele erra nesse tipo de dados por causa de situações como essa o Power BI identifica os tipos de dados com base nas primeiras 200 linhas do seu arquivo esse arquivo aqui que eu estou trabalhando ele tem muito mais do que mil linhas e é uma coluna de CEP então veja aqui que ele reconheceu a coluna de CEP como um número inteiro só que ao redor do mundo eu tenho CEPs que não contém só números então ele olhou para essa coluna aqui viu que era tudo número e classificou tudo como número mas ele faz isso olhando só para as primeiras 200 linhas então se lá na minha linha 201, na minha linha 500 eu tiver algo que não seja um número ele vai ter um problema porque ele vai considerar que é um erro eu ter alguma coisa nessa coluna aqui que tem um carácter que não seja um número e quando que a gente vai descobrir esse erro? então se aqui na barrinha de qualidade de dados ele fala para mim que está tudo ok que não tem erro se eu passar o meu mouse aqui vocês vão ver que ele só está olhando para as primeiras mil linhas desse dashboard ele só mostra ali mil válido porque ele mostra as primeiras mil linhas mas o que está para além dessas mil linhas eu não consigo enxergar o que a gente pode fazer? quando a gente estiver carregando os dados o Power BI vai mostrar esse erro para a gente e eu vou desabilitar essas outras duas consultas aqui só para a gente carregar só essa aqui e ver o que vai acontecer aqui então botei fechar e aplicar ali ele vai começar a rodar para carregar essas bases de dados e a gente vai ver aqui que ele vai mostrar para a gente o erro que tem dentro disso então ele está rodando aqui a gente tem quase 200 mil linhas nessa base de dados e ele mostrou aqui que eu tenho 96 mil erros então eu tenho 96 mil linhas com erro basicamente aí metade da minha base de dados está com erro por quê? por conta do tipo de dados e como é que eu faço então agora para analisar e enxergar esses erros? ele mostra aqui para mim a opção de exibir erros uma outra forma que eu vou mostrar para vocês também aqui de como ver os erros é no próprio Power BI a gente vai ver que ele só faz uma funçãozinha para mostrar os erros para a gente mas não é nada demais essa funçãozinha ele está abrindo aqui o Power Query e aqui ele mostra para a gente o nosso erro começa na linha 46.344 aqui ele cria uma coluna com o número da linha aqui está o erro e aqui ele mostra os erros para a gente na coluna CEP e novamente se eu clicar aqui em uma dessas células para reconhecer qual é o erro ver o que está escrito vocês vão ver que ele diz para a gente que não conseguiu converter essa informação aqui que é o que está escrito lá na minha planilha Excel em um número por quê? porque aqui eu tenho também letras e vai ser a mesma coisa para cada uma dessas células e como é que eu acerto isso? eu venho aqui e troco? não, ainda não o que você precisa fazer? você precisa ir lá na sua tabela original porque isso aqui é só uma tabela que ele cria para você ver e analisar os erros então você não vai mudar nada aqui porque nada que você fizer aqui vai alterar o resultado aqui da sua tabela final então você precisa alterar nessa tabela aqui aqui sim a gente pode clicar e mudar o nosso tipo de dados aqui para texto como eu já estou em uma etapa de tipo alterado ele está perguntando se eu quero substituir a etapa atual então eu vou substituir se você tiver aqui outras etapas depois dessa aqui de tipo alterado no seu Power BI eu recomendo que você clique lá na primeira que você tem e que você faça isso senão você pode continuar tendo esse erro tá bom? então agora sim como é que eu sei se deu certo ou não agora sim a gente pode voltar lá para a nossa tabela e se tiver realmente dado certo todos os erros que estavam aparecendo aqui eles vão sumir essa tabela vai ficar vazia aqui vai ficar zerada e a gente não precisa mais se preocupar a gente pode inclusive excluir ela daqui mas antes de eu excluir ela eu só quero te mostrar alguma coisa Lincoln, existe alguma maneira de eu enxergar esses erros antes de ter que carregar meus dados? às vezes minha base de dados é muito grande tem 1 milhão, 2 milhões de linhas eu não queria ter que passar por isso ter que deixar ali 10 minutos carregando às vezes para eu poder ver os erros como é que eu faço? se a gente olhar aqui nessa base de dados aqui nessa tabela com erros que ele criou a única coisa que ele faz aqui é copiar a nossa tabela principal e adicionar essa tabela aqui de erros mantidos adicionar essa etapa aqui que ele remove todas as linhas exceto aquelas que estão com erros e a gente também pode adicionar essa etapa manualmente na nossa tabela principal só para a gente conferir se está tudo certo então eu vou voltar aqui o meu tipo de dados para número só para a gente gerar esse erro de novo vou voltar aqui na outra tabela ele já está mostrando os erros aqui de novo e aqui eu tenho a opção de manter linhas eu tenho a opção de manter erros e agora a gente só tem que tomar muito cuidado porque quando eu for selecionar essa opção eu preciso selecionar aqui todas as colunas então selecionei aqui a primeira pressionei shift do meu teclado cliquei aqui na última ele já selecionou todas para a gente agora a gente vem aqui e clica em manter erros ele vai manter aqui todos os erros que a gente tinha na tabela e aí baseado nisso você pode vir aqui voltar na etapa anterior que você tinha acertar o problema aqui e quando você vier agora para a etapa de erros mantidos ele vai mostrar a tabela vazia porque já não tem mais erro nenhum quando está vazia porque está ok você pode excluir essa etapa também e ter certeza que a sua tabela está ok uma dica essencial também sempre que você estiver em colunas desse tipo número matrícula de colaborador número CPF número de nota fiscal número de pedido de compra número de pedido de venda esses tipos de dados que são dados numéricos mas que não são dados que a gente vai utilizar para fazer operações matemáticas como somar multiplicar dividir sempre coloquem eles como texto no Power BI porque vocês vão evitar esse tipo de problema e não vão ter esse tipo de dor de cabeça então agora a gente pode excluir também aqui a erro de consulta e já acabamos com o segundo erro o terceiro erro são erros de configuração regional esse aqui é um pouquinho mais difícil porque ele não vai gerar nenhum erro aqui no Power BI o problema que a gente tem aqui é na coluna receita então você vai identificar esse erro aqui quando você estiver montando ali seus gráficos seu dashboard você identificar que tem algum dado ali algum valor errado ali e qual é o problema com esse dado aqui aparentemente o número aqui está normal ele considera essa receita aqui como um número inteiro e o que tem de problema aqui se eu vier na etapa de cabeçalhas promovidos a gente vai ver que tinha um ponto aqui em toda a coluna aqui em alguns lugares eu tenho um ponto separando ali os valores decimais da receita isso acontece porque essa base de dados foi tirada de um RP que tem um formato de decimal americano então quando eu baixo os dados ele vem num formato de decimal americano que usa o ponto ao invés da vírgula e como que eu acerto isso aqui no Power BI como meu Power BI está na configuração brasileira ele vai reconhecer o ponto como um separador de milhares e não como um separador decimal e vai achar que isso aqui na verdade é um número inteiro quando não é e como que eu resolvo isso primeiro passo é a gente transformar essa coluna aqui de volta para texto então a gente vai aqui no tipo alterado na primeiro tipo alterado que você tem aqui nas suas etapas aplicadas e clica em texto e substituir atual agora que a gente já tem o ponto de volta aqui o importante para isso dar certo é que esse ponto esteja de volta aqui porque uma vez que eu mudo ele para número inteiro ele perdeu o ponto e eu não consigo mais saber ali onde que está separado os decimais então por isso que a gente volta aqui para texto para deixar o ponto aqui aparecendo para o Power BI saber dividir ali o que é decimal e o que não é agora a gente vai usar uma outra funcionalidade de tipo alterado que é muito útil para a gente nessas horas se eu vier aqui de novo eu tenho lá no final o usando a localidade que é um recurso que me permite alterar o tipo de dados para outra região baseado na configuração de outra região do mundo então aqui eu vou selecionar o tipo de dados para qual eu quero alterar que é então nesse caso para número decimal eu quero que isso aqui essa coluna seja um número decimal então eu vou escolher aqui número decimal e a localidade eu posso botar aqui inglês se você apertar o seu izinho aqui ele já vai aqui para a seção onde tem inglês inglês dos Estados Unidos ele já mostra exatamente como é a configuração de lá nesse caso então aqui eles usam a vírgula como separador de milhares e o ponto como separador decimal então baseado na configuração dos Estados Unidos eu quero transformar essa coluna aqui em decimal e eu posso dar ok veja que ele adicionou uma nova etapa de tipo alterado aqui e agora sim ele converteu os números da maneira certa lembrando que aqui na etapa de tipo alterado ele precisa estar como texto tá senão não vai funcionar essa alteração essa correção desse erro isso acontece também muito para data tá quando a gente tem lá datas no formato americano e em datas geralmente a gente tem um erro sim porque você acaba gerando datas que não existem quando a gente tem esse valor esse tipo de erro de configuração regional tá números ele acaba não virando exatamente um erro ele vira um número inteiro mas quando eu tenho datas eu posso gerar ali datas 1 do mês 31 coisas do tipo então tem que ter muito cuidado e muita atenção a isso também e agora a gente fecha o vídeo passamos aqui por todos os 3 erros a gente viu aí como analisar esses erros como tratar esses erros se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like aqui embaixo se inscrever no canal da Academia B Pro aqui para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários o que você quer ver para os nossos próximos vídeos para os nossos próximos lançamentos a gente quer te ouvir e saber como a gente pode agregar ainda mais valor no seu conhecimento de Power BI eu fico por aqui e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo